A Quotex é uma plataforma confiável. O que é e como funciona? Quotex é uma plataforma de negociação de opções binárias fundada em 2020, operando globalmente focada na conveniência do cliente com transações quase instantâneas e uma vasta gama de ativos negociáveis. A plataforma possui um depósito mínimo de 10 dólares e oferece um bônus de 100% nos depósitos iniciais. Além disso, está equipada com uma conta demo para práticas de negociação sem riscos. Regulamentada pelo IFNC, a Quotex busca oferecer um ambiente de negociação seguro. No entanto, não está listada pela FSA, o que requer cautela adicional dos usuários. A Quotex permite negociações lucrativas, oferecendo até 98% de retorno sobre as operações e a chance de começar com um capital maior, graças aos bônus de depósito. A plataforma fornece sinais de negociação para auxiliar na tomada de decisões e oferece a opção de copiar as operações de traders experientes, aumentando as chances de sucesso para iniciantes. Destaca-se pela sua interface amigável e pela possibilidade de negociação através de um aplicativo móvel para Android, além da plataforma web completa para transações eficientes. Suas plataformas são projetadas para simplificar o processo de negociação, permitindo a seleção rápida de ativos e a execução de operações com a ajuda de ferramentas gráficas e indicadores. Para adentrar no mundo das negociações da Quotex, basta criar uma conta na plataforma, aproveitando as condições leais e a infraestrutura desenhada tanto para novatos quanto para traders experientes. Encontre o link com o cupom QUOTEX na descrição do vídeo.